Dentro do jogo, achou o seu primeiro gol. E com paciência, circulando a bola, sem acelerar muito. Foi muito bem na jogada do gol, inclusive, a questão do Guerra partindo do lado do campo, aparecendo por dentro, achando o Guerra em profundidade, o Borra, perdão, em profundidade, para fazer o 1x0. A partir daí, eu não acho nenhum absurdo, é o que eu estava falando no fim do primeiro tempo, nenhum absurdo que o Palmeiras abra a mão da posse de bola em determinados momentos dos jogos. Mesmo contra os pequenos. Porque é natural, você faz com que o pequeno desvantagem ande um pouco mais para frente, dê um pouco mais de espaço. Um erro deles na construção, na posse de bola, no campo de ataque, pode representar um contra-ataque com espaço, uma transição em velocidade, e o Palmeiras tem jogadores para fazer isso com qualidade. O problema é que as ações do Palmeiras no jogo acabaram ficando um pouco mais lentas também. O time não deu velocidade quando tinha a bola, o time não foi tão capaz de pressionar a posse de bola do Linense. E aí tem determinados comportamentos que você precisa assumir quando está sem a bola. A batida de fora, por exemplo, do Marcão Silva mostra um pouco isso. Uma área muito descoberta na frente da área do Palmeiras. Exatamente porque o Felipe...